Juninho tracado aí, ó Juninho matador de pampo É o Barana, Juninho? Né não, né? É pampo, né? Ué! Marquinho na briga aí, ó Respeita o cara de cordeirinho, cordeirinho tem que respeitar isso aqui, ó Monstro Aí Olha o filhotinho Tá aumentando, irmão Olha o tamanho Olha Olha Tá aumentando, irmão 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL